Empreendedores não são cupcakes. Eu prefiro pagar aos meus empregados. Vocês estão a partir do pressuposto que as pessoas todas comunicam bem. Nós todos temos que mudar a nossa cabeça para um novo ciclo. Nós adoramos fazer uma coisa, então isso vai nos trazer rendimento. A vida não é preto no branco. Dinheiro é giro, mas não é tudo. Para que é que eu vou investir mil euros? SEO não existe. O que existe é bom conteúdo. Que alma é que é o segredo do negócio. O preço esquece, mas a qualidade. Por muito que nos custe, por muito que nos dão. Trabalhar numa sala e comer pizza. Empreendedores têm 50 problemas, depois levando a capital e ficam com 51. Olha a quantidade de mudança que vai acontecer no mundo que o teu produto serve. Quão difícil isto é. E eu não sou mais nem menos que o mercado. Olha, isso é um bom tema. Nunca mais foi questionado. 400 pessoas para fazer um site. Está uma bolha. São esquemas de dinheiro. Agora vão meter-me aqui numa startup. Um sapato de cara a ave. E trazer-lhe ter para aí um business plan. Porque as pessoas não percebem o que é que estão a falar. E o primeiro investidor a quem eu fiz o pitch. As pessoas que provavelmente deram um tiro na cabeça. As pessoas que estão a trabalhar, percebem o salário. E o que é que vocês acham disso? O que é que falta em Portugal, não é? Que Portugal tem muitas associações. Quando as pessoas fazem aquilo que gostam. E automaticamente eu estou a valorizar o meu trabalho. E nem esperava isto de vocês. As ideias são verdadeiramente loucas. As empreendedores não se fazem no sofá. Neste bit-talk vamos falar com uma falda Garcês. Country Leader and Senior People Director na Dashlane. Vamos falar sobre talento. Sobre recrutar talento. Sobre reter talento. Sobre trabalho presencial. Trabalho remoto. E como motivar as pessoas nas empresas a serem melhores trabalhadores. e atingir a missão que as empresas têm. Fica com os melhores momentos. Qual é o truque de fazer uma boa entrevista? As pessoas hoje em dia cada vez mais são orientadas pela missão e pelos valores que as empresas lhes propõem. Como é que se traz uma pessoa para a empresa para que ela se sinta que está lá dentro e que faz parte? Porque isso vai poupar imensos recursos e tempo a todos, não é? Pois é, mas é que experimentar custa dinheiro às empresas, não é? Todas as pessoas que trabalham na Dashlane são donas de uma porcentagem da Dashlane. Quando é que a gente acaba com as passwords ou faz outra coisa qualquer mais inovadora? Nós estamos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um vem check-out para outro, não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Não. Quando tu chegas à Universidade, se tu tens três em blockchain, tem que ter blockchain. Programming. Programming. Podia estar ao mesmo nível do professor. Uma fala. Ouvi dizer para ganhaste um prémio de HR's Rising Stars em 2022. É verdade, sim. O que é isto do HR Rising Stars? Nem o sei. És uma estrela em ascensão? Não diria dessa forma. Mas é um bocado o que significa, né? É. Literalmente é o que significa. Mas mais do que isso, é um prémio dos Estados Unidos, que até agora ainda ninguém tinha ganho em Portugal. Portanto, sinto-me muito orgulhosa de ter tido esse reconhecimento. O que é que ele significa? Significa, do meu ponto de vista, acima de tudo, um marco no sentido em que, pela primeira vez, estamos a dar importância à gestão de pessoas no lado da gestão das empresas também. E foi isso que distinguiu a minha candidatura. Foi a minha chefe que... Que te enfiou lá. Às escondidas me propôs. E foi o que diferenciou a minha candidatura. Foi isso. Mas o que é isso de gerir pessoas, né? Quer dizer, nós sabemos o que é gerir uma empresa. Sim. Sabemos o que é gerir o nosso frigorífico. O que é gerir pessoas? São pessoas, não é? No fundo, gerir pessoas, até aqui, ou até muito recentemente, a chamada gestão de recursos humanos, que nós sempre ouvimos falar, era uma série de processos que, no fundo, ajudam. São processos de governance, são processos obrigatórios e que ajudam as empresas a manter os seus recursos em linha, não é? A gestão de pessoas vai para além disso. Isso vai muito para além dos processos típicos da RH. É como é que nós podemos fazer com que as pessoas se sintam integradas, se sintam parte da empresa para a qual, naquele momento, estão a trabalhar, com a consciência de que não vão trabalhar lá para sempre. Portanto, como é que nós fazemos com que aquela passagem seja significativa e acrescente valor? E é precisamente isso que nós fazemos hoje em dia em gestão de pessoas. Mas acrescente valor para o quê? Porque vamos lá ver. Na verdade, as pessoas as pessoas são... trabalham nas empresas, não é? E têm um objetivo. As empresas têm um objetivo, não é? Claro. E o objetivo das empresas é vender, essencialmente é vender, não é? Temos as outras coisas todas à volta, mas que acabam numa empresa que não vende, deixa de existir, não é? Deixa de existir, claro. Portanto, as pessoas estão lá pela empresa. E quando nós ouvimos falar que a empresa preocupa-se com as pessoas, nós preocupamos-nos com as pessoas, muitas vezes é só um pequeno truque que as empresas utilizam para conseguirem reter o talento, reter as pessoas, não é? E poder atrair mais pessoas para virem trabalhar na empresa. E infelizmente, muitas das vezes... Não é só reter, tu acha? É atrair também talento. Pois, é isso. Reter, atrair. Muitas vezes parece um truque, não é? Eu discordo. Claro que em alguns casos poderá ser isso que acontece. Poderá ser um truque. Mas em muitos... Ah, não é um truque, sem dúvida. Quer atrair e reter as pessoas. Sim, mas aqui quando eu digo acrescentar valor é a simbiose que acontece entre o indivíduo e a empresa. Eu, obviamente, acrescento valor durante um determinado período de tempo. Neste caso, a Dashlane. A Dashlane também me acrescenta valor a mim. Também ajuda o meu percurso. Me ajuda a ser uma profissional melhor. Portanto... O que tu estás a dizer é que em termos de uma abordagem de recursos humanos, para além daquilo que é o contrato de trabalho, que é... Eu sou pago... Para uma determinada função. Para aquilo que faço, para aquilo que dou a empresa. Portanto, ou seja, faço uma determinada função e sou retribuído por X, em X dinheiro, não é? Com salário, normalmente. Com salário. E é por isso que as pessoas trabalham para as empresas, porque também precisam de viver e, portanto, precisam de trabalhar para viver. Embora também há pessoas que vivam para trabalhar, não é? Mas... Não é dessas que estamos aqui a falar hoje. Normalmente trabalham para viver. E o que tu estás a dizer é que a empresa ou algumas empresas procuram dar mais valor e reter a pessoa, nesse caso, reter a pessoa e atrair outras, propiciando outro tipo de vantagens, digamos assim, não é? Sim. E acho que a maior vantagem é que tu possas... possa haver é, de facto, ao nível de... de crescimento profissional. Sim. Em termos de conhecimento. Em termos de conhecimento. Em termos de conhecimento. Eu salientaria isso. Embora, na maior parte dos casos, o conhecimento é intrínseco à experiência e ao trabalho que ele está a desempenhar. Ou seja, eu, na prática, eu estou a ganhar essa experiência e estou... Não é a empresa que me dá. Eu é que estou a fazê-lo. Exato. E eu é que estou a construir o meu próprio currículo, a minha própria... O meu caminho. O meu próprio crescimento, não é? Sim. Claro, há de haver sempre aquela componente em termos de incentivo que leva a que as pessoas tenham vontade de aprender e possuir um bocado além daquilo que seria o normal, não é? Sim. E aí é um win-win, porque a empresa fica com uma pessoa com mais valor, não é? E se cá ainda não lhe está a pagar o suficiente para esse valor que ele já adquiriu, entretanto. Portanto, é uma simbiose. E a pessoa também acaba... A ideia é que esteja, não é? Pronto. E a pessoa também ter a capacidade de ter uma valorização profissional que lhe permita continuar na empresa e ser mais valorizado ou então valorizar-se no mercado sem a empresa não valorizar. Exatamente. E outro fator que está hoje em dia também muito alicerçado na gestão das pessoas e que é diferente da gestão clássica de recursos humanos, tem a ver com a missão e os valores da própria empresa. Nós sabemos que hoje em dia as pessoas trabalham, logicamente, como já aqui falámos, para receber o seu salário, claro que sim, mas as pessoas hoje em dia cada vez mais são orientadas pela missão e pelos valores que as empresas lhes propõem e precisa existir esse alinhamento entre os valores individuais e os valores da empresa para atrair o talento e para reter as pessoas, não é? Se eu fizer uma série de promessas e até pagar extraordinariamente bem às pessoas, mas elas não se sentirem ligadas à missão e aos valores da empresa, eventualmente é um casamento que não vai dar certo. Não sei, tenho dúvidas. Porque assim não teríamos empresas produtoras de armamento e que continuamos a ter, não é? Mas há pessoas que se identificam com a produção de armamento, não é? Portanto, não é... Há pessoas que se identificam, veem que é, por exemplo, um gajo em silicone, agora não me recordo do nome dele, que fizeram agora uma empresa muito grande de armamento e ele é muito defensor dessa missão dele, não é? Ele diz, nós fazemos... Na verdade, ele faz armamento mais de defesa. São mais drones para... O que ele diz é, isto é para evitar o confronto. Exato. É uma forma como ele gosta de pôr. mas ele vê aquilo como uma grande missão para o país dele, não é? Se nós tivermos boas armas de dissuasão, nós evitamos que haja guerra. Portanto, é a forma como ele consegue pôr esta coisa. Nós conseguimos sempre conceptualizar as coisas de maneira a alinharem com os nossos valores, não é? E lá está. E aí vai exatamente ao ponto que eu queria ir, que é, as empresas conseguem sempre, de certa forma, montar o pacote, não é? Para criar ali uma missão que possa fazer sentido, ainda que não seja exatamente por isso que a empresa existe, não é? Como vimos, o objetivo da empresa é vender. Sim. E eu acho que estamos aqui a pintar uma imagem quase de vilã, não é? Maléfica. Que a empresa é vilã, maléfica, estamos aqui a tentar enganar e a tentar construir uma ilusão para nós irmos trabalhar todos contentes todos os dias. E em alguns casos, claro que sim, que é isso que acontece. É um jogo, não é tanto... Mas não é sempre isso que acontece. Eu acredito mesmo, e tenho diversos exemplos em que estas coisas são feitas com uma enorme honestidade e vontade de que realmente seja isso que aconteça. Claro que não é sempre a 100%, mas nos exemplos que eu tenho tido a sorte de contactar, há uma honestidade nessa vontade. Falei, como é que uma empresa faz isso, não é? Como é que se passam esses valores para as pessoas, não é? Isso é uma das coisas que tu fazes muito, não é? Falar com as pessoas, perceber as necessidades... qual é a missão da empresa onde tu estás, que é a Dashlane? Sim. A nossa missão é simples. É, no fundo, tornar a nossa vida na internet cada vez mais simples. Todos nós temos, de uma forma ou outra... Mais simples ou mais segura? Mais simples e mais segura. Mas também mais simples, porque há pouco falávamos eu não quero ter que me lembrar de centenas de passwords. E temos o lado da segurança... Nem conseguimos, não é? Mas por outro lado, também temos o lado da simplicidade de querermos fazer um pagamento online e simplesmente carregamos num botão e sabemos que os nossos dados estão lá automaticamente inseridos, sabemos que a informação está acessível. Portanto, há um lado de simplificação. Outra coisa que também está muito ligada à nossa missão é o facto de nós termos vindo a reparar que a internet já existe há uns bons anos, mas a experiência das pessoas na internet não tem vindo a evoluir assim tanto. Portanto, nós gostaríamos muito de ter um papel em tornar-nos novamente donos dos nossos dados na internet. Não estás a falar de cripto? Não estou a falar necessariamente de cripto. De centralização, blockchain, etc. Não necessariamente, não necessariamente. Só porque agora, como está muito na moda, não é a blockchain quando tu falas ser dono dos meus dados eu tenho as minhas keys, eu tenho a minha wallet, etc. Ok. E como é que tu passas essa missão para as pessoas? As pessoas quando vêm... Vocês me imagino que têm um processo de onboarding, ou seja, de receber as pessoas. Temos. Como é que se organiza isso tudo e o que é que tu sentes que é o mais importante quando se está a gerir pessoas? O processo de onboarding e mesmo todo o processo de recrutamento esse sim é muito mais desenhado e pensado para passar uma determinada mensagem. Mas o que faz realmente a diferença é o que nós fazemos, não é? Todos os dias. A consistência da nossa atitude no dia a dia. Sim, o que estás a dizer é que não faz sentido uma empresa enunciar uma missão que depois não vive. De determinados valores, não é? Exato. De determinados objetivos e depois no dia a dia não tem nenhuma consistência com isso. Precisamente. E tem perfeita contradição com aquilo que enunciou, não é? Precisamente. Isso leva a que as pessoas deixem-se se identificar com essa tal missão, não é? E com que se sintam atrassoadas, inclusive. Ou então percebam-se que a missão é outra, não é? É diferente e depois podem não estar alinhados já com essa missão autêntica, não é? Exato. E acima de tudo não vale a pena, porque nós gastamos imenso dinheiro a atrair talento, a selecionar talento, a fazer o onboarding, a trazê-lo para dentro das equipas. Mas se depois, passados uns meses, as pessoas pensarem, mas espera lá, não foi nada disto que me disseram que ia ser. Não é? Vão-se embora e vocês tiveram a gastar dinheiro para trazer uma pessoa que não quer estar lá. Por isso a tal honestidade que falávamos e garantir que os valores não são só frases ou palavras escritas na parede para inglês ver, como nós costumamos dizer, mas sim valores com que as nossas pessoas se identificam, que vivem todos os dias, que emulam, é muito mais importante. É curiosa essa expressão para inglês ver. De onde é que isso vem, para inglês ver? Era quando nós queríamos nos parecer grandes para os ingleses. É. Queríamos vender ali a nossa zona toda do Douro e o vinho do Porto. Queríamos enganar os ingleses. Exato. Queríamos enganar os ingleses e parecer aquilo que não somos. Sim. Exato. Quando queríamos vender-lhes chá. E, portanto, estávamos a falar destas questões do onboarding. Mas a minha questão era mais, Dana, o que é que tu sentes que é o mais importante nesse processo, não é? Que é, obviamente, ok, temos que passar a missão às pessoas, mas eu sinto que por vezes um dos maiores erros que se fazem. Obviamente, na contratação podemos falar disso. É o fit, não é? É sempre muito difícil tu estares a fazer uma entrevista com uma pessoa e dizer, hum, esta pessoa ia funcionar bem na minha empresa. Ou esta empresa ia funcionar bem com esta pessoa. E depois não acontece, isso é difícil de fazer. Mas, imaginando que é a pessoa certa, a pessoa tem que entrar na empresa, não é? Existem já uma série de processos que estão na empresa, existe uma série de politiquices dentro da empresa. Como é que se traz uma pessoa para a empresa para que ela se sinta que está lá dentro, não é? E que faz parte? Duas coisas. Uma é a transparência. A transparência no processo e, como falávamos há pouco, não prometer algo que não temos para dar, não vender uma coisa que não existe. Sermos o mais honestos e transparentes possível, dentro do possível, com os nossos candidatos. e, em segundo lugar, quando eles chegam de facto à nossa empresa, contactarem logo desde cedo com o bom e o mau, o que está já muito bem alinhado, mas também o que vai precisar da sua intervenção, para que desde cedo percebam que não há sítios perfeitos e nós não somos um sítio perfeito, somos um sítio real. É este o desafio que temos pela frente. É isto que está a correr bem, é isto que não está a correr bem. Até para as pessoas decidirem, eu quero arregaçar as mangas e ajudar a empresa a fazer face a este desafio ou não, e está tudo bem. A questão do fit de que falavas, para mim é algo muito interessante, porque cada vez mais nós deixamos de falar do fit cultural, como se falava aqui há uns tempos, para se falar cada vez mais dos valores, novamente. Exatamente. Até para podermos trazer a diversidade que é tão crítica para dentro das nossas empresas. Eu não quero necessariamente pessoas com quem eu vou gostar de trabalhar, porque vão dizer exatamente o que eu quero ouvir. Eu quero pessoas que vão pensar de forma diferente, que têm uma experiência diferente. Quando eu falo, isso não faz sentido absolutamente nenhum. Eu acho que devíamos fazer aqui por outra... Sim, a gente gosta de contratar e há-se menos, não é? Exato, sim. Pois é, pessoal. Não é só as empresas que procuram recrutar pessoas, nós também procuramos recrutar ouvintes. Nós queremos espalhar na nossa mensagem, queremos trazer mais valor. E para isso, contamos contigo para partilhar este episódio. Ou seja, pessoas que concordam connosco, gostam das mesmas coisas que nós. Clones nossos, não é? Exatamente. Isso, de facto, já temos falado que é fortemente empobrecedor para qualquer... Precisamente. Para qualquer entidade, não é? Sim. Pode não ser uma empresa. Qualquer entidade onde não haja divergência, não há diversidade de opiniões, onde não há diversidade de experiências, é necessariamente uma organização muito mais pobre, não é? Muito mais pobre, sim. Mas as pessoas, normalmente, por instinto, escolhem aqueles que são parecidos consigo. É verdade. Nós podemos e temos um papel importante em contrariar essa tendência natural, em torná-la mais evidente em conversar com os hiring managers e com quem faz parte do processo de seleção para que as pessoas percebam, ah, espera, eu estou a valorizar, eu estou a avaliar esta candidata, este candidato, com base no princípio, gostava de ir beber uma cerveja ao fim do dia com esta pessoa e não com... vai, de facto, acrescentar valor à equipa. E isso é um trabalho nosso dentro da gestão de pessoas, de fazer essa alerta. Se calhar um truque interessante seria ter os próprios recrutadores, não é? As pessoas que estão a escolher, eles próprios serem muito diferentes, não é? Isso, e é uma das técnicas que nós utilizamos, ter, de facto, painéis mais diversificados. Muito diferentes do cliente interno. Não, eles entre si. Ou seja, se tu tiveres cinco tipos de pessoas... Sim, os entrevistadores serem diferentes. Mas, sobretudo, é importante a serem diferentes do cliente interno, diríamos assim, com quem a pessoa vai trabalhar, não é? Sim. Mas também, se as próprias pessoas forem diferentes, vão trazer aquelas pessoas... Essa diversidade. Imagina que se tiveres cinco recrutadores diferentes e todos eles só trazem as pessoas com quem querem beber cerveja. Se eles, entre eles, os cinco não querem beber cerveja uns com os outros, vão trazer pessoas diferentes, não é? Para a empresa. Sim. Aqui a diversidade no painel das pessoas que selecionam. Primeiro, nunca é, dentro da realidade da Dashlane, só uma pessoa a decidir. Nós tomamos a decisão no que nós chamamos o Hiring Committee e temos sempre, dentro do que é possível, o máximo de diversidade dentro desses painéis. para, não só que o candidato possa conhecer um número interessante e uma diferença entre as pessoas... Estás a dizer que a pessoa que vai trabalhar convosco tem que passar por dez entrevistas? Às vezes, sim. Ui. Eu, por acaso, ia perguntar isso. Qual é o processo? Quanto tempo é que isso demora? Nós temos como objetivo que demora menos de quatro semanas. Claro que isto depende sempre muito das agendas das pessoas envolvidas e do perfil. Desde a primeira entrevista? Desde o primeiro momento em que temos um contacto, seja ele porque alguém se candidatou, seja porque nós contactámos a pessoa para conversar, até o momento em que temos uma oferta em cima da mesa. Esse é o nosso objetivo. E a verdade é que temos conseguido fazê-lo em noventa e muito por cento dos casos. Agora, claro que, por exemplo, se vamos a falar no mês de agosto, é muito mais difícil porque as pessoas têm menos disponibilidade. Tem que ir fazer entrevistas para a praia. E há pessoas que também não estão dispostas a esperar quatro semanas para ter uma proposta. Sim, em determinadas áreas que têm muita procura, não é? Em determinadas tecnológicas, normalmente têm uma entrevista e têm uma proposta no dia seguinte, não é? Sim, na nossa realidade isso não acontece porque nós temos aqui alguns passos que são necessários dar. Onde é que nós flexibilizamos? É, por exemplo, em vez de marcarmos as entrevistas em dez dias diferentes, marcámos-las em conjunto, procuramos aqui perceber como é que podemos condensar o processo de forma que faça sentido, mas sem baixar a bitola para podermos ser rápidos. Quantas pessoas é que têm? Neste momento, aqui em Portugal, temos 89 pessoas, a nível global já estamos perto das 400. Uau! São muitas pessoas para entrevistar. Tu já fizeste entrevistas a candidatos? Claro que sim. Qual é o truque de fazer uma boa entrevista? O truque de fazer uma boa entrevista, para mim, é sentir a dinâmica que estamos a ter com aquela pessoa. É perceber, no fim do dia, o que é que eu preciso de ter uma opinião acerca. E depois seguir o flow da conversa com aquele candidato. Podemos fazer um exemplo prático? Temos. Acho que ajuda as pessoas a fazer. Imagina que vais contratar alguém para a área financeira, que vai fazer cobranças a clientes. Acho que é um cargo que provavelmente devem ter. O que é que é importante procurar nessa pessoa? O que é que essa pessoa te passa confiança? Por exemplo, trazer-me exemplos de situações em que a pessoa foi proactiva, a atenção ao detalhe, trazer-me exemplos de que realmente vai verificar as coisas, vai identificar, perceber se tem uma componente também criativa, porque a cobrança é necessário que seja feita, mas é necessário que a relação se mantenha, não é? Portanto, tem que haver cordialidade. Não pode ser só paga. Exatamente. Paga, senão a gente apaga tudo. Exatamente. Portanto, tem que haver cordialidade. É uma pessoa que tem esse jogo de cintura ou não. E a melhor forma de perceber é ir falando de exemplos, situações pelas quais a pessoa já passou no passado, e depois ir investigando um bocadinho os exemplos que a pessoa está a dar, não é? A pessoa conta-nos uma situação em que não correu tão bem. Perceber que não correu tão bem porquê. Qual foi o teu papel? O que é que hoje gostarias de ter feito diferente, se pudesses voltar a essa situação? Isso dá-nos imensa informação acerca do que a pessoa realmente valoriza e da sua forma mais natural de trabalhar e não necessariamente de me estar a dizer o que acredita que eu quero ouvir, não é? Isso é também outra coisa que acontece. Se ele manter uma persona falsa. Sim. Não é? Quando se começa a entrar em exemplos concretos. Exato. Porque aí as coisas começam a revelar-se as contradições ou ao contrário, não é? E às vezes, em muitos casos, às vezes podemos ter a necessidade até de confrontar o candidato com essa contradição, não é? Até para perceber um bocadinho o que é que possa ali ter acontecido, por isso... Portanto, na verdade, as pessoas... Eu estava aqui a pensar uma pessoa que está à procura de trabalho, não é? Numa área qualquer específica que quer trabalhar. Existe, de certa forma, eu não quero dizer uma preparação ou um treino, mas existe uma ginástica mental que as pessoas podem desenvolver para serem mais eficientes nas entrevistas de trabalho. Eu acho que, acima de tudo, é conhecerem-se bem elas próprias e perceberem muito bem o que é que estão à procura. E, obviamente, aqui eu trabalho na área da tecnologia, portanto, normalmente as pessoas dão-se ao luxo de escolher empresas com as quais se identificam. Eu sei que esta não é a realidade de muitas pessoas que querem simplesmente encontrar um trabalho, não é? Portanto, obviamente, acho que é importante deixar essa distinção. Essa distinção. Mas para aqueles que podem, de facto, dar-se ao luxo de escolher, é importante conhecerem-se a si próprios e perceberem muito bem o que é que procuram na empresa. E não ser só uma entrevista, eu é que vou escolher o candidato. Não, o candidato também vai entrevistar. Também vai perceber se quer trabalhar comigo ou não. Sim, sim. Se o candidato na entrevista se aperceber... Aliás, é excelente quando o candidato percebe que aquela não é empresa para ele. Que não é empresa para ele e não há problema absolutamente nenhum. Porque isso vai, pá, vai poupar imensos recursos e tempo a todos, não é? Precisamente. E muitas vezes... A empresa tem que começar todo um processo de recrutamento. Como há essa honestidade logo desde a primeira conversa, muitas vezes a pessoa diz-nos, olha, mas eu realmente neste momento não me identifico, por exemplo, com trabalho por turnos. Nós temos funções em que requeremos trabalho por turnos. Mas estou-me aqui a lembrar de uma pessoa da minha rede de contactos que eu acho que pode ser interessante. Portanto, esta relação mais aberta com os nossos candidatos permite-nos que eles próprios também sejam quase que agentes da empresa e embaixadores da empresa em muitas situações. E é comum sentires perguntas dos candidatos sobre a empresa, porque normalmente uma pessoa... Sem dúvida, sim. Se calhar depende um bocado do perfil da pessoa, não é? Sim, claro. E o nível de senioridade ou também, se calhar, a facilidade competente de procurar emprego. Sim. Porque há pessoas que vão e dizem, pá, eu faço isto, 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 isto e contratem-me. Sim. Mas temos muitas, a larga maioria dos perfis que contratamos, as pessoas são bastante exigentes. Muitas vezes pedem-nos, por exemplo, posso trabalhar convosco um dia ou dois para perceber um bocadinho a dinâmica ou estar em algumas reuniões, para perceberem mesmo, para além do que estamos ali, dizem na entrevista, como é que é na vida real. Quando estávamos todos a trabalhar mais de escritório até era mais interessante, as pessoas conseguiam mesmo ali ver como é que as pessoas se dão umas com as outras. Mas, sem dúvida, temos muitas questões que nos são colocadas, pedidos de esclarecimento... Quando estávamos no escritório. Quer dizer que, provavelmente estás a dizer que uma grande parte das pessoas, a maioria, estará a trabalhar remotamente. É isso? Sim. Nós damos total autonomia às nossas pessoas para escolherem. Isso leva a uma outra... Aqui nós falámos um bocadinho que é, em termos de processos de recursos humanos, é completamente diferente teres as pessoas num espaço de trabalho ou teres as pessoas em casa, no seu próprio espaço e a comunicarem uns com os outros. ou seja, isso coloca desafios não só em termos de interrelacionamento entre as pessoas, porque assim como coloca problemas ao nível de lideranças, porque bons líderes presenciais podem ser péssimos líderes remotos, vice-versa, e coloca também problemas em termos de alinhamento com a empresa, porque uma coisa é uma presença física num determinado espaço que tem todo um contexto de enquadramento. Outra coisa é as pessoas estarem em casa, ao lado da panela e do... Pá, toda a gente trabalha como tu na cozinha. Pronto, ok. Mas seja como for. Ok. Vamos abstrair. Pode estar no galinheiro. Exato. Que elementos é que tu achaste que são de facto muito desafiantes e que podem trazer mudanças muito significativas em termos de trabalho de recursos humanos? Há uma diferença que eu acho que realmente é que eu sinto mais. Nós, quando estávamos todos no escritório, tínhamos um não verbal muito presente. Havia, acontecia qualquer coisa e nós parece que já liamos os pensamentos uns dos outros. As pessoas já se riam das mesmas coisas. Há uma ligação que naturalmente acontece quando passamos pelo menos 8 horas do nosso dia com aquelas pessoas. E coloca as pessoas em sintonia. Coloca as pessoas em sintonia, não é? Parece que começamos todos a vibrar na mesma onda. Isso não acontece de forma natural quando estamos remotos. Não, isso não acontece de todo quando estamos remotos. ao passo que antigamente era... Eu não tinha essa preocupação. Era espontânea. Era espontânea. Simplesmente acontecia. Eu sabia que as pessoas, quando entravam, passado um tempo, já faziam parte desta dinâmica sem que eu precisasse de intervir de propósito. Agora não. Agora tem que haver um propósito. E o intencional é o quê? Mandar um WhatsApp com uma anodota para todos ao mesmo tempo? Não, não necessariamente. Mas é falar mais frequentemente com as pessoas. É tomar-lhes o pulso também de forma mais frequente. Perceber como é que se estão a sentir. O que é que está a ressoar com elas. Mas isso é diferente, não é? Não necessariamente. É mais acompanhamento da pessoa, não é? É acompanhamento. Nós aqui estamos a falar de como é que as pessoas entre si ganham a mesma onda, como estávamos a dizer. Sim, porque as equipas têm um... Quer dizer, é um bocado diferente, não é? Tu estás a falar em termos de culmatar, de alguma forma, a distância entre a empresa e a pessoa, não é? Isso é uma coisa. Outra coisa é como é que se culmata a distância entre colegas de trabalho, não é? Sim. Nós fazemos muitos momentos em que o objetivo é divertir-nos. Todas as sextas-feiras, por exemplo, ao final do dia eu reúno com a minha equipa que está distribuída nos três países onde operamos. E a ideia é falarmos da nossa semana da forma mais descontraída, esquecendo relações hierárquicas, esquecendo... Remotamente, está a dizer. Remotamente, sim. E resulta muito bem. Eu não vejo diferença no cumprimento de onda, não é? Continuando a usar essa expressão que nós temos agora, face ao que nós tínhamos anteriormente. Agora, claro que requer muito mais investimento. Requer que essa reunião faça parte do nosso calendário. Requer, às vezes, lutar um bocadinho contra o... Epá, não me apetece fazer isto porque tenho aqui tantos e-mails que preciso de ler. É perceber que isto também é trabalho e também é importante para a equipa se manter aliada. E juntar as pessoas fisicamente de x a x tempo é uma coisa que faz sentido. Também o fazemos. Sim, também o fazemos. Mas estão espalhados em vários países, é mais complicado. É mais complicado. Mas o que nós procuramos fazer é criar, de facto, um momento em que as pessoas possam estar fisicamente juntas. O que não podemos fazer é depender única e exclusivamente desses momentos, não é? Sim, mas podes criar momentos em que a empresa se junta, uma vez por ano, juntam várias pessoas... Sim, isso fizemos. Já agora se alguém tiver a procura de um sítio, a Saradeira é um sítio espetacular. Onde nós fazemos vários retiros de empresas, não é? E mesmo empresas que estão a trabalhar remotamente sentem essa necessidade de juntar 3, 4 dias e trabalharem ou até fazerem outras atividades que nem seja trabalho, não é? Sim, sim, claro. Nós já o fizemos no passado. Este ano também já fizemos pelo menos 3 eventos que me recordo. Alguns são mais de equipa, outros são mais a nível da empresa. Mas sim, também é importante ter. Não podemos é depender única e exclusivamente desses momentos. Eu acho que esse ponto que tu estavas a dizer é o mais engraçado, que é o mais interessante. Que é, nós quando mudamos o trabalho para trabalho remoto, de repente aparece uma preocupação que nós antes não tínhamos, não é? Que antigamente acontecia espontaneamente no escritório e agora temos ativamente que estar a pensar como é que nós mantemos as pessoas alinhadas. Isso é só um exemplo, não é? Sim, é só um exemplo do que acontece. Mas por outro lado, e sendo fair, também existe o contrário. Existem coisas que acontecem agora remotamente, que na altura nós não precisávamos de pensar, e que agora no escritório não aconteciam, mas agora acontecem. As pessoas têm mais tempo, estão em casa, se calhar têm umas relações familiares melhores, ou piores, não sei, depende das pessoas. Mas também acontecem outras coisas. Mas o que é importante é que as dinâmicas mudaram. Mudaram, claro. E portanto nós não podemos estar a gerir pessoas da mesma forma como geríamos antes. Claro, sim. E eu acho isso fantástico. Esse é o grande desafio. Sim. Pois o desafio é, nós estivemos habituados durante tanto tempo em que as pessoas estivessem num sítio, que nós já intrinsecamente, quase como instinto, que aprendemos a fazer algumas coisas. E agora temos que desaprendê-las e fazê-las de outra forma. E questionar-nos porque é que nós fazíamos essas coisas. Porque eu lembro-me no auge da pandemia de ter lido um artigo muito interessante sobre porque é que os managers querem que as pessoas voltem para o escritório. E uma das razões que ali vinha expressa é, então, quer dizer, eu agora tenho finalmente, vou gerir uma equipa e não tenho ninguém aqui no meu dia-a-dia. Abajular-me, não é? Onde é que está o meu café? Onde é que está aqui finalmente esta aura de poder que eu vou finalmente poder exercer? Portanto, isto fez-me pensar realmente no que é que leva a que determinadas coisas sejam importantes ou sejam valorizadas. E muitas vezes as razões pelas quais elas são valorizadas não têm nada a ver com o negócio. Não são as mulheres. Nem tem nada a ver com as necessidades das pessoas e da dinâmica da equipa. têm a ver com o nosso próprio ego e eu acho que toda esta situação realmente nos leva a refletir porque é que eu preciso que as pessoas sejam todas presentes no mesmo sítio. que outra maneira é que eu posso alcançar o objetivo mais nobre e se calhar como é que eu posso fazer terapia para não precisar do meu ego tão afagado pelas pessoas que me reportam. Mas a verdade é que nós vemos que na prática muitas destas empresas grandes estão a exigir as pessoas para voltar para o escritório, né? Desde as grandes tecnológicas, a própria Google e a Apple, já falaram sobre isso. O Elon Musk, a Tesla, a SpaceX, portanto, tens empresas grandes, próprias empresas em Portugal, empresas grandes em Portugal, telecomunicações, bancos, querem que as pessoas trabalhem lá no escritório e não se conseguiram adaptar ao trabalho remoto. Quando tens do outro lado empresas que começaram, pequenas startups, até startups já são bastante grandes, tiveram muito mais facilidade a ir para o remoto porque se calhar começaram, isso era uma teoria minha, que se calhar começaram do zero, né? Enquanto que os outros já tinham uma data de processos definidos, pá, e estes processos, amigos, não funcionam a remoto. Nós não temos as ferramentas, não temos o conhecimento. Sim, se nós insistirmos em... E também se formos por aquilo que acabamos de ouvir, acaba também por ter as estruturas hierárquicas muito mais... Rígidas, sim. Também é verdade. E se continuarmos a insistir em utilizar precisamente as mesmas receitas num ambiente totalmente diferente, é óbvio que de facto não vai funcionar, não é? Portanto, aqui eu acho que o segredo, que não é segredo nenhum, é um bocadinho esquecer o que funcionava antigamente e perceber o que é que funciona agora e experimentar. No fundo, experimentar, errar, tentar outra vez, não funcionou assim. Pois é, mas é que experimentar custa dinheiro nas empresas, não é? Experimentar custa, às vezes mais do que dinheiro, o tempo. Mas é preciso, porque de facto a maior parte das empresas não nasceu remota, não é? Tornou-se remota com a pandemia e precisa de aprender o que é que funciona na sua realidade. Sim, e não aprender também custa muito dinheiro. E não aprender custa mais dinheiro ainda. No futuro só. Sim. Não é agora, é só no futuro. Mas nós queremos ter empresas sustentáveis, não é? Precisamos de investir agora para colher mais à frente. Não, a minha piada tinha mais a ver com o facto de, pensa-se muito no presente, não é? Pensa-se no imediato. E é difícil uma empresa investir para daqui a três anos. Claro, tens de decidir o investimento agora, ou seja, vais ter que pôr dinheiro em cima da mesa agora. Para colher frutos, eventualmente. Exatamente. E portanto, o não colocar pode ter prejuízos futuros, mas eles não são visíveis no imediato. Portanto, ou seja... E muitos são intangíveis. É uma não decisão. Sim, mas e tal, e mesmo nas grandes empresas que nós estávamos a falar, estavas a falar dos cargos de managers que estão a gerir equipas, muitas vezes os próprios incentivos deles não são para isso, não é? Portanto, um CEO que é contratado para uma empresa grande, em que tem que apresentar resultados trimestralmente, não é? Os incentivos que ele tem é para mostrar os resultados. Sabe lá se vai estar lá daqui a três ou quatro ou cinco anos? Ele está lá agora. E é por isso que tens tantos mecanismos de CEOs a fazerem buyback de stocks, ou seja, comprarem as ações da empresa no mercado público, que é para o preço subir, porque eles também são remunerados por isso, atribuírem os bónus que têm que atribuir, é pá, porque eles vão-se embora. E essa questão dos incentivos também acho que é um tema muito interessante e tem a ver muito com a gestão das pessoas, não é? Que é como é que nós incentivamos as pessoas a trabalharem numa empresa a troco de quê? Ok, temos uma boa missão, tens um salário, mas será que isso é suficiente? Ou seja, tens determinadas pessoas na empresa, investidores e sócios na empresa, que têm um ganho completamente diferente de uma pessoa que está lá a trabalhar por salário. Como é que tu olhas para isto? Não especificamente na Dashlane, mas mais agora a filosofarmos em geral. Sim. Lá está mais uma vez, as tecnológicas conseguem posicionar-se melhor porque conseguem dar equidade às pessoas a todos os níveis, não é? Portanto, falando no exemplo da Dashlane, todas as pessoas que trabalham na Dashlane são donas de uma porcentagem da Dashlane, portanto estão a trabalhar para uma empresa onde têm uma participação de facto. Isso é o conceito de stock options, não é? Exatamente. Portanto, já agora para as pessoas que não conhecem o conceito de stock options, no fundo há volta de 10, 20% da empresa, normalmente, à medida que a empresa vai crescendo, esse bolo vai aumentando, são atribuídas pequenas porcentagens disso aos trabalhadores da empresa. Exatamente, sim. E os vão ganhando consoante as condições que foram pré-definidas. Precisamente. Acho que muitas vezes têm a ver com a manutenção do tempo que estão na empresa ou de objetivos que eventualmente possam atingir, não é? Exatamente. E quanto mais bem-sucedida a empresa for, melhor aquele benefício, não é? Ou vai, de alguma forma... Vai se valorizar. Vai valorizar e vai traduzir-se em dinheiro, que no fim do dia é o que leva as pessoas a trabalharem. Mas respondendo um bocadinho à tua pergunta, principalmente as novas gerações não olham para o trabalho da mesma forma que eu olhava quando comecei a trabalhar, possivelmente vocês olham ou olhavam, são muito mais orientadas para valores e para missões e não tanto para dinheiro. É claro que nós podemos depois filosofar o quão sustentável isto também é a título individual ou não, mas esta é a realidade das novas gerações que estão agora a sair para o mercado de trabalho. Portanto, nós precisamos de lhes dar essas respostas para que as pessoas se sintam motivadas. Depois sempre houve e sempre foi importante o contrato psicológico que as pessoas fazem com as suas empresas e a motivação intrínseca que trazem ou não. E nós sabemos também que, por exemplo, bónus e outros tipos de incentivos não funcionam a longo prazo, precisamente porque retiram o bónus da pessoa e colocam o bónus na empresa. Eu trabalho com esta cenourinha aqui à minha frente para chegar a um determinado valor que me propus a mim própria. E depois é preciso termos sempre em atenção que um incentivo é um indutor de comportamento. Precisamente, sim. Portanto, nós podemos dar os incentivos errados e estar a valorizar comportamentos errados. Precisamente, a nossa filosofia de retribuição é precisamente ter aqui uma compensação que seja justa e que não dependa de variáveis que muitas vezes nem sequer, que são um bocadinho cheios, nem sequer estão verdadeiramente ao alcance das pessoas de se materializarem, mas sim ter uma compensação base justa e as pessoas saibam com o que é que contam ao final do mês e não estar aqui com bónus e com outras coisas. Mas essa tua afirmação é interessante. Tu achas que a questão dos bónus é desvalorizada pelas pessoas hoje em dia? Não é que seja desvalorizada pelas pessoas hoje em dia. A verdade é que toda a literatura a nível de psicologia organizacional nos mostra de que os bónus põem o valor numa coisa que está extrínseca a nós, que não valoriza necessariamente o que eu estou a fazer e a razão pela qual eu estou a fazer. A minha motivação intrínseca começa a definhar porque existe este objetivo externo que se sobrepõe. Mas não é isso que no fundo são os founders, ou seja, quem cria as empresas e os investidores das empresas procuram ter capital da empresa, portanto equity, ter uma porcentagem da empresa. A motivação deles, no fundo, quase que podes ver isso como um bónus. Isso é a grande motivação deles ou não? Não. A grande motivação de alguém que cria uma empresa é ver a sua empresa a ser bem-sucedida, não é tanto? O equity é uma consequência do sucesso. Certo, mas diz um founder que vais criar uma empresa que vai ter um impacto brutal, mas tens 0% de equity. Depende. Hoje em dia eu já veria muitas pessoas a investirem e a terem vontade de trabalhar por uma empresa que sabem que a nível de dividendos não vai trazer os mesmos dividendos de uma grande multinacional, mas que tem uma missão com que se identificam de forma muito profunda. Portanto, isso hoje em dia já não é assim tão estranho, nem uma coisa assim tão idiota como nos poderia parecer há uns tempos. Mas tu falaste, por exemplo, na Dashlane vocês têm Stock Options. Nós temos Stock Options. Estão a dar esse incentivo às pessoas. Damos, sim. Mas isso não é o que tu chamas o bônus, não é? O bônus é aquilo do vendeste X, então vais ganhar mais 200 euros. Tens mais X%, sim. Ou se a empresa performar de determinada forma, as pessoas que tiverem nota não sei quantos recebem mais não sei quanto porcento. Nós não trabalhamos dessa forma. Pois tu dizes aqui que isso acaba por perder força ao longo do tempo. Sim, sim. E depois precisamos sempre de crescente. Continua a ser um custo para a empresa, mas já não tem o mesmo efeito. O impacto, exatamente. Olha, mas eu ia-te questionar, vocês foram distinguidos como one of the best workplaces for innovators. Sim. Porquê for innovators? Ou seja, quais são, não tens aqueles dos best place to work, não é? Sim. Condições de trabalho, mas isto é especificamente para inovação. Exato. O que é que vocês estão fazendo na área de inovação que despertou este prémio? Este prémio é um prémio muito interessante porque eu acho que de alguma forma vem aqui realçar algo que faz parte do nosso ADN e da missão que nós temos. Nós estamos a trabalhar para uma missão que é, na sua natureza, vaga, não é? Tornar a internet mais segura, tornar a internet mais simples, a nossa experiência digital mais simples. Isto requer experimentação. Isto requer testar. Isto requer errar. Requer voltar atrás, perceber o que é que funciona ou o que é que não funciona. E é precisamente por essa atitude de experimentação que nós temos e que incentivamos as nossas pessoas que fomos distinguidos com este prémio. Mas como é que eles sabiam isso? Como é que eles sabem que vocês estão assim? Porque nós temos que fazer uma aplicação, não é? Portanto, nós temos que mostrar, responder a uma série de perguntas que nos são colocadas e depois somos auditados também pela empresa. E depois as pessoas também são colocadas perguntas, não é? Exatamente. E a empresa responsável pela atribuição do prémio, que neste caso é a Fast Company, decide se cumprimos ou não aqueles... Portanto, para sermos práticos, na verdade este prémio não diz que vocês são altamente inovadores. O que diz é que as pessoas que trabalham convosco consideram a empresa altamente inovadora. Exatamente. E que sentem que têm condições para serem altamente inovadores dentro da empresa. Sim, sentem que a empresa tem esse objetivo. Exatamente, esse drive. Mas, na verdade, o que vocês fazem é guardar passwords. É, é guardar informação mais do que passwords. Nós também podemos guardar informação de pagamento, por exemplo, podemos ter notas seguras onde as pessoas guardam a mais variada informação. Portanto, não é só guardar passwords. A nossa segurança é uma password também. A nossa segurança é uma password e também podemos ter dados biométricos, por exemplo, que permitem... Mas o que vocês estão a tentar, quando tu falas em simplificação, é aqueles formulários que ninguém gosta, não é? Quando chegas a algum sítio... Vou fazer qualquer coisa neste site, nesta organização. Pimba, toma lá um formulário. Não amorada. Não apetece preencher isto. Não apetece preencher isto. nem qual é o e-mail que usaste, nem qual é a password, mas nós sabemos, nós vamos nos lembrar disso por ti e que tu entras no... Pai, se és estudouro, você sabe. Não sei. Se tu nos deixar, não é? Claro, claro. Estava a brincar. Sim, sim. Olha, mas isso é realmente um grande problema da internet, não é? Que a quantidade de passwords que eu tenho é simplesmente assustadora, não é? E realmente, sem usar algum género de ferramentas tipo Password Managers, é difícil estar a navegar na internet. Mas como estavas a falar há pouco, parece que vem desde o início, não é? Nós parece que não inovamos nessa área. Sim. Desde o início, é meto username e password, username e password. Continuam usar o e-mail, que sabemos que tem alguns problemas, não é? Tem riscos. Tem muitos riscos. Muitas vezes dizemos, ah, quer trocar o e-mail ou quer mandar a password por e-mail, pá, é um protocolo aberto, não é? Claro. Há que eles conseguem estar a ver aquilo. Como é que tu vês a inovação no espaço? Para onde é que nós vamos a seguir? Quanto é que a gente acaba com as passwords ou faz outra coisa qualquer mais inovadora? Sim. Nós tendemos a caminhar para um lugar onde a nossa identidade digital é cada vez mais nossa e cada vez menos partilhada. E ao ser cada vez mais nossa, nós temos quase que um cartão de identidade que nos abre portas. que neste momento essas chaves são as passwords, mas no futuro eventualmente não são tão específicas. Se calhar não precisamos de uma chave para cada porta que precisamos de abrir. Se calhar com os nossos dados biométricos conseguimos abrir uma série de portas em simultâneo. Claro que tudo isto vai trazer riscos que alguns nós conseguimos rapidamente antecipar e outros que não fazemos ideia de quais é que são. E é precisamente aí que produtos como a Dashlane conseguem de facto adicionar valor. Eu sinto que nós... Agora estava a te ouvir e estava mesmo a me imaginar. Eu sinto que nós na internet conseguimos fazer um paralelismo, não é? Quando alguém chega à tua casa, não é? Aí bate à porta. Tu perguntas quem é? E ouve o outro lado. Sou eu? Eu quem? Diz-me uma password, não é? Diz a palavra-chave. Não sei o que é tal. Ah, ok, és tu. Mas se nós tivermos uma porta de vidro e alguém bater à porta, nós olhamos para a porta e nós imediatamente sabemos quem é a pessoa. Sim. Não precisamos de uma password, não é? É um paralelismo interessante. Nós na internet parece que estamos a entrar e estamos a comunicar uns com os outros e com a internet com uma porta fechada que não é de vidro. E portanto nós temos constantemente a utilizar passwords. E o salto que falta é nós começarmos a identificar a pessoa que está do outro lado. Quando olho para ti e vejo a tua cara, é muito difícil encontrar-lhes uma pessoa que pensa, não, esta é uma falta. Ou não é? Ok, às vezes podemos enganar um bocadinho, mas... Mas será menos provável que te enganes, não é? Pois, portanto eu sinto que falta qualquer coisa desse género na internet, não é? Sim. Pá, eu abro o Google, pá, o Google imediatamente sabe que sou eu que estou a abrir o Google. Estamos a caminhar nessa direção de uma maior personalização e de tornar a experiência cada vez mais seamless, não é? Com menos dificuldade na utilização. As passwords, será que algum dia vão desaparecer completamente? Nos próximos anos eu não antecipo que vá ser o caso, não é? Se podemos falar de uma mudança tecnológica brutal. Mas, de facto, antecipo que no futuro a nossa experiência de interação com a internet seja muito mais linear, muito mais simplificada. O que também traz outros riscos, de ponto de vista de privacidade, não é? Exatamente, sim. Daí também ser muito importante este posicionamento que nós temos de ajudarmos os nossos clientes a serem donos da sua identidade, a controlarem a sua identidade na internet. E isso é extremamente importante e eu diria que irá continuar a ser e tornar-se cada vez mais importante, agora com o Web3, com o Metaverse, com todas estas novas tecnologias que estamos a ver e que estão a avançar, felizmente, a um ritmo tão extraordinário. Cada vez vamos precisar mais de perceber, de forma rápida, quais é que são as consequências, quais é que são as vantagens e as desvantagens e como é que nós atuamos. Quando falas dados biométricos, só para dar um exemplo, a verdade é que em todos os equipamentos que nós temos, no nosso telemóvel, nós temos uma câmara. Sim. Já existem vários equipamentos em que tu podes simplesmente desbloquear o ecrã olhando para o telemóvel, não é? Em todos os computadores que nós usamos, hoje em dia, especialmente todos os portáteis, têm uma câmara. Sim. Portanto, a partir do que nos falta é que a tecnologia consiga realmente, nós não consigamos enganar a tecnologia. Sim. Isto é uma data de brincadeiras, de pessoas a tentar meter fotografias das pessoas ou a fazerem caras de 3D e tentar desbloquear os telemóveis, não é? E, infelizmente, é possível enganar a tecnologia no que diz respeito aos dados biométricos. Eles não são de todo infalíveis. Mas aí entra depois outra coisa em que nós também temos vindo a trabalhar bastante, que é como é que nós criamos mais do que uma fonte de verdade para podermos entrar num determinado volto, não é? Como é que nós não dependemos só dos dados biométricos? Como é que nós temos uma outra ferramenta que nos permita realmente confirmar que somos nós? No dia 12 de janeiro vamos organizar o Bitalk Summit e não é apenas para nós falarmos. Queremos que tu participes e é por isso que vamos estar contigo num auditório para poderes fazer perguntas, participares e conheceres os convidados extraordinários que vamos ter. Reserva o teu lugar em summit.bitalk.pt. Qualquer coisa funciona mesmo, tu guardas os passadores num sítio e depois para acederes tens que apresentar 50 passadores. Isso é o A3, a 23. Não, mas só para dar uma ideia só, eu não sou o grande expert nessa área, mas sei de algumas coisas que se faz, mas só para dar um exemplo simples para as pessoas perceberem, quando estás a aceder a um site, onde tu costumas aceder, por exemplo, para o Facebook, tu acedes sempre mais ou menos dos mesmos IPs, sempre mais ou menos dos mesmos equipamentos, portanto existe uma consistência no tipo de acessos que tu fazes. Se de repente à tua conta acede um IP que está no Paquistão, tu costumas aceder com um iPhone, por exemplo, e acede com um Android, isso imediatamente te levanta uma questão. Descoleta ali questões. Eu digo logo, espera lá, és mesmo tu? Desta vez eu preciso mesmo de confirmar, não é? E se tiveres aqui acrescentada à tua conta mais sistemas de segurança, como por exemplo o To Factor Authentication, mais difícil vai ser alguém conseguir, ok, conseguir passar a barreira, conseguir arranjar uma fotografia de tua extraordinária, passo a parte da câmara, mas depois tu vais receber no teu telemóvel uma notificação. Tens que receber um SMS do telemóvel, ou tens que meter um código no gerador de códigos. Exato, que definiste previamente, portanto, ou tens que abrir o YouTube, também agora há essa forma, portanto, de alguma forma vamos tendo aqui, segundo as trancas na porta, não é? Sim, sim. Bom, vamos aqui à nossa frigideirinha, temos aqui uma frigideira, que isto é um bitol, portanto, temos aqui vários ingredientes, eu vou-te pedir para escolheres aqui um ingrediente da nossa frigideira. É aqui uma batata frita. Podes abrir. Podes abrir e ler o que está aí e responder. É uma pergunta. Já te arrependeste de despedir alguém? Não, nunca me arrependi de despedir alguém e explico porquê. Porque nunca tomei a decisão de despedir alguém sozinha, nunca tomei a decisão de despedir alguém de forma irrefletida e, portanto, quando se chega a essa decisão, é mesmo porque já tentámos todos os outros caminhos e porque é melhor para ambas as partes seguir caminhos diferentes. Faz sentido. Olha, me fala, muito obrigado por teres vindo partilhar um bocadinho sobre todas estas coisas interessantíssimas à volta das pessoas e, já sabem, para nós o bitol que também é feito pessoas. É para isso que estamos aqui, para partilhar convosco estas histórias, para vos inspirar. Estamos de volta para a semana. Já estamos nas plataformas digitais, já sabem. Obrigado. Falta, obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Dano. Olha, mas ainda aqui um bocadinho sobre estas... Já agora estamos aqui, agora, no nosso Extended Version no YouTube. Sim. Eu queria só explorar um bocadinho mais esta parte futurística que tu vês. O que é que te excita mais neste futuro que aí vem? Não necessariamente ligado às passwords, mas à tecnologia, tu falas-te pouco a pouco sobre o App3, Metaverse. O que é que te anda, assim, a criar o bichinho? A incerteza e a necessidade que nós vamos ter cada vez mais de nos adaptarmos e de nos adaptarmos diante de uma realidade que se mexe a uma velocidade absurda e que põe em causa tudo o que nós achávamos que sabíamos. E eu acho isso... Quando estás a falar da incerteza... Estou a falar da incerteza, estou a falar, por exemplo, nós sabemos que a forma como a sociedade evolui vai influenciar a forma como a tecnologia evolui, a forma como a tecnologia evolui vai, por outro lado, influenciar a forma como a sociedade evolui. E nós não conseguimos, aqui à data de hoje, antecipar uma série de cenários. Nós sabemos que uma série de questões sociais que estão neste momento a acontecer no mundo, a forma como essas situações, o desfecho que elas puderem ter, os diversos desfechos que são possíveis, vão levar a uma série de consequências... Não sociais, como também políticas. Políticas, acima de tudo, se quisermos falar assim. Aliás, ainda há bocado falámos na questão da pandemia e do trabalho remoto, ninguém imaginava que vinha a pandemia, não é? Ninguém imaginava. Portanto, no entanto, isso teve uma influência brutal. Aliás, nós imaginávamos... Que é o ponto de vista tecnológico, não é? Nós imaginávamos, nós sabíamos que caminhávamos para esse mundo, nunca imaginávamos é que fôssemos empurrados para ele tão depressa, não é? Certo. Portanto, a velocidade aqui é um dos fatores. Obviamente, nós estamos aqui relativamente perto de nós, temos uma guerra a acontecer. Obviamente, o desfecho que essa guerra possa ter vai influenciar o que é importante na nossa vida no imediato ou não, não é? Bom, em bom rigor, está a influenciar mesmo sem desfecho, ou seja, os próprios acontecimentos, as respostas que são dadas a esses acontecimentos e próprias opções que acabamos como coletivo fazer, têm os reflexos todos que a gente já está a sentir, não é? A sentir, precisamente. Portanto, ou seja, já tens consequências económicas brutais, não é? Temos, em termos... E a muito longo prazo, não é? Quando dizes brutais é porque são a muito longo prazo. Sim, e que podem pôr aqui em causa a velocidade com que determinada tecnologia vai evoluir, porque nós sabemos que, por exemplo, o blockchain, não é? Tem aqui um impacto gigante a nível de consumo energético. como é que nós vamos fazer fácil, porque estas coisas parecem super separadas, mas não estão, porque a tecnologia depois precisa de computadores, não é? Precisa... E se o preço da energia está a aumentar... Exato. Portanto, vai, obviamente, aqui influenciar... Lá está, depende das pessoas. Há pessoal que vai dizer assim, é pá, eu prefiro ter o meu miner de bitcoin ligado do que ter aquecimento em casa. Do que ter aquecimento em casa. Até porque o miner de bitcoin aquece. Também aquece com o caralho. Aquece muito. Mas gasta muito mais. Sim, sim. Mas é verdade, essas consequências, e são consequências que são difíceis de visualizar no curto prazo, não é? São. Acho que é um bocado isso que estás a dizer, que são pequenas coisas que acontecem e que depois daqui a 5, 10 anos estão a ter uma influência brutal sobre a forma como o mundo foi evoluído, não é? Exatamente, sim. Por isso é que a nossa agilidade, a nossa capacidade de mudar e de não ficarmos fixados numa ideia única é extraordinariamente importante a meu ver, não é? Não é deixarmos de ter uma espinha dorsal ou crenças ou valores que são importantes para nós, não é isso. Mas é perceber que eu tenho uma determinada convicção à luz do que eu sei hoje e amanhã vou saber coisas diferentes e, portanto, posso perfeitamente mudar de ideias, não é? É uma frase que nós gostamos muito que é preparar, tens que te preparar para estares preparada. Exatamente, preparar para estar preparado. Não é? Que é um bocado uma redundância, mas que é muito real neste sentido, que é não podes assumir que as coisas vão continuar como são agora. Como estão, exato. Porque 100% de certeza que não vão. Sim. Mas também não podes saber, também não podes estar preparado para aquilo que aí vem porque não sabes o que é que aí vem. Mas podes te preparar para estar preparado para o que vier. Portanto, logo tu tens que ter um leque de opções, de capacidades, de reação e, no fundo, capacidades de agir, não é? Portanto, no fundo, skills, se quiseres, não é? Que te permitam ter várias opções, vários caminhos. Quanto mais ferramentas eu tiver aqui na minha caixa de ferramentas, melhor preparada eu vou estar. É um grande desafio para quem gera recursos humanos, não é? Sim. Portanto, de facto, ajudar as pessoas a prepararem-se para estar preparados, não é? Agora, a gerir na incerteza, obviamente que acarreta muito stress, sem dúvida. Sem dúvida. Muita ansiedade para muitas pessoas. Mas as pessoas também têm que ver que também pode ser uma grande oportunidade, não é? Sim. É uma grande oportunidade, não há melhor oportunidade do que esta. Porquê? Porque temos um mundo inteiro de coisas que pode acontecer, não temos uma única solução, não estamos fechados, tudo está em aberto. É altamente ansiogénico, sem sombra de dúvida. Também o risco é muito maior, não é? O risco é muito maior. Podemos sempre escolher o caminho errado, mas também podemos sempre virar na próxima esquina e escolher outras coisas. Se estivemos preparados para virar, não é? Exatamente. Daí também esta nossa conversa sobre o estar preparado para estar preparado, não é? Pois, pois, é verdade. E mesmo este impacto em termos da forma como as próprias economias se organizam, não é? Porque nós até hoje estivemos habituados a viver num mundo global, não é? Se calhar há um ano atrás não terias problemas em ir à Rússia e contratar uma pessoa a trabalhar remotamente na Rússia. Hoje em dia é um bocadinho mais difícil, não é? Se calhar a abertura que os Estados Unidos tinham a pessoas que vinham da China, que têm muita gente, não é? Sim. Era uma, se calhar hoje já estão a olhar para isso de outra forma, não é? A própria Europa também está a olhar para o talento de outra forma, ou seja, toda a organização da sociedade muda. Sim, temos a França que fechou esta semana os acordos do espaço Schengen, não é? Portanto, isto tem um impacto muito real na vida das pessoas e também na nossa capacidade de ir buscar, por exemplo, pessoas que estejam fora do espaço Schengen e que neste momento não podem circular livremente em território francês, por exemplo, não é? Como é que será que os outros países da Europa vão reagir? Como é que vão acompanhar? Vivemos um período de destruição gradual e sistemática de tudo aquilo que tinha sido construído nos últimos anos, não é? Portanto, no fundo, todo o projeto da globalização está de rastos e vai continuar a ser destruído, não é? Portanto, acho que eles acharem que está em causa, acho que já está condenado, claramente, não é? Sim, eu tenho alguma esperança de que nós consigamos, o mundo evolui por extremos e depois encontra-se no meio, depois vamos outra vez para os extremos e voltamos a encontrar no meio. Pode ser por ciclos, não é? Mas nós perdemos os incentivos da globalização. Sim. Portanto, o incentivo da globalização que nós tínhamos era a logística barata, portanto, ela deixou de existir. Portanto, logo, a partir daí, as coisas, já não há, já não há possibilidade de fabricar barato longe e transportar, não é? Portanto, eles fabricaram mais perto, porque só fica muito caro. Isso por um lado. Por outro lado, tínhamos um incentivo de industrialização da Europa com energia barata. Deixámos de a ter, portanto, deixámos de a ter definitivamente, não é? Pelo menos durante muito tempo. Isso significa consequências devastadoras do ponto de vista da indústria europeia, não é? Provavelmente vamos assistir a uma desindustrialização acelerada da Europa com consequências que podem ser trágicas do ponto de vista do bem-estar a que estávamos habituados nos países europeus, não é? Portanto, isso são tudo o facto de cada vez haver mais fronteiras, mais alfândegas, mais impostos entre fronteiras. Portanto, também é a inversão das tendências que havia anteriormente e cada vez havia mais status com acordos para facilitar e ter espaços económicos. Que não eram sustentáveis, não é? A longo prazo. Não sei se não eram sustentáveis. Eu acho que houve aqui opções políticas que acabaram por ditar que deixassem de ser sustentáveis ou deixassem de ser possíveis, não é? E quando eu falo em sustentabilidade, estou mesmo a pensar até de um ponto de vista ecológico, não é? Portanto, nós sabemos que a globalização trouxe um impacto grande a nível de ecologia. Sim, mas estou agora de começar a produzir carros nos Estados Unidos e importá-los para a Europa. Não é só isso, não é? Não vamos ganhar nada do ponto de vista ecológico, não é? Não, mas por exemplo... Não, e deixas de consumir gás e estás a ligar as centrais a carvão, não é? Porque precisas de eletricidade. E que outras alternativas há? Desligamos o nuclear. Desligamos o nuclear. Desligamos o nuclear, não é? Porque agora temos que usar o carvão. É complicado, não é? Quando tens poucas opções, começas a ir para aquelas que tens. Ou começas a inventar outras que ainda não... Sim, isso é um ciclo que leva mais tempo. Leva, leva mais tempo, mas nós temos, então em Portugal, temos o privilégio de ter recursos naturais que nos permitem gerar energia limpa, brutais. Claro, mas se nós começarmos a gerar muita energia limpa, não é? E ela ser muito barata, alguém vai ficar prejudicado com isso que o deixa de vender é eletricidade. Portanto, e se calhar os lobbies são muito grandes para... Mas aí temos uma excelente questão. Será que não está na altura de quebrar alguns lobbies? Alguns lobbies? Olha, eu acho que está na altura de quebrar alguns lobbies e fica o meu voto para isso. E realmente este aumento do preço da energia é uma desculpa para nós podermos investir em energia renovável, e investirmos em autonomia energética, talvez criar energia mais interessante para o nosso planeta. Vai demorar algum tempo? Vai. Vamos ter que passar por um dark moment, vamos? Sim. Tenho pena que isto corte o mundo e corte a globalização, porque eu acho que, como nós sempre dizemos, todos juntos somos melhores, não é? Portanto, quando começamos a partir do mundo, seguramente somos piores. E eu tenho a certeza que se aparecesse amanhã uma invasão de extraterrestres, se calhar nós esquecíamos destas diferenças todas, não é? Não temos nada para fazer, então vamos andar às turras uns com os outros. Volta em maio e lembramos. Se calhar haveria alguns a tentar fazer acordos com eles para lixar os outros. Acha? Acho. A partir do momento em que nós somos uma espécie que prefere a destruição mútua à não destruição... Olha, há uma esperança muito forte e que tem a ver com a nossa conversa de hoje, que é, se é verdade que a globalização está a ser desmembrada, há um elemento da globalização que está a crescer a olhos vistos e que se está a tornar imparável, que é o nível do trabalho. Ou seja, nunca como hoje foi possível trabalhar a partir de qualquer sítio, para qualquer lugar. E, portanto, esse elemento é um elemento muito forte, é um fator muito forte em termos de troca de experiências, de construção de equipas mistas, transnacionais, de criação de metodologias de valores, alinhamento de valores, etc. Entre vários povos e culturas. Entre várias culturas, etc. E, sim, pode ser uma resta de esperança para que possa haver um novo ciclo lá mais à frente. Sim, e mais equilibrado. Onde o alinhamento já se passa pelo valor das pessoas e daquilo que as pessoas defendem, e não tanto ao nível das ambições políticas dos governos e dos jogos, daqueles jogos em que se procura tirar vantagens só por um lado, não é? Exato. E, portanto, começar a haver mais respeito pelos interesses de todos. Espero muito que sim, que seja este caminho. É uma excelente nota, é uma excelente nota para nós terminarmos este pitoc. A democratização, na verdade, do mercado de trabalho vai fazer com que mais pessoas diferentes do mundo trabalhem juntas e aprendam que, afinal, nós somos todos humanos. Andamos cá todos ao mesmo. Andamos cá todos ao mesmo, temos todas coisas boas e coisas más, e por isso, pá, mais vale estarmos juntos. Peace and love. Falda, obrigado mais uma vez por teres vindo. Obrigado, Falda. Sal, obrigado a vocês, já sabem, partilhar este episódio com quem trouxer valor, dar-nos um follow, dar-nos um comment, que eu teremos para a semana. Obrigado. Obrigado. Dan. Obrigado. 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 Obrigado.